Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno da RBKat e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como criar uma Surface no Civil a partir de um MDE. Para quem não sabe, MDE é um modelo digital de elevação, que é um raster, uma imagem, cujo cada pixel vai corresponder a uma altitude, a uma cota. Então como exemplo aqui eu tenho um MDE retirado do Topodata, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, que a resolução espacial é 30 metros, ou seja, quer dizer que o pixel, se eu pegar aqui a régua e medir, o pixel vai ter 30 metros aproximadamente. E aí eu quero extrair as curvas de nível no Civil, tá? Então como é que faz? Eu tenho que estar no formato TIF, se a gente ver aqui em Downloads, vai ver que o formato está em TIF, é um arquivo bem pequeno, tá? Então o que que eu vou fazer? No AutoCAD Civil 3D, tá? Eu estou usando aqui o Civil 3D, está em português. O que que eu vou fazer? Aqui você tem que verificar se você está aqui na aba na Workspace Civil 3D, tá? E aí é bem simples, você vai aqui em Superfície, que é Surface. Criar Superfície a partir de DEM, né? DEM é digital, ele deixa o modo em inglês, né? MDE. Clica aqui. E aqui tem alguns formatos de arquivos, tá? Então esse ADF, por exemplo, é específico do Autodesk. Então a gente vai escolher o formato TIF, tá? Aí ele já tem aqui, ó, tá vendo? MDE, tá? Aí você dá um abrir, clica duas vezes, ó. Pronto, tá vendo? Se você verificar aqui a similaridade, ó, tá vendo? Bem parecido, tá? Lembrando aqui o seu estilo tem que estar já configurado, né? No meu caso aqui, eu estou, para você verificar aqui, ó, Superfície, ó. Aqui, ó, Malha de Superfície de Arquivo, eu posso renomear, se eu quiser, se eu apertar, se eu apertar aqui F2, se eu não me engano, ou eu posso vir aqui em Propriedades da Superfície. Aqui eu posso mudar, então, por exemplo, terreno natural. E aqui tá o estilo, né? Tá vendo aqui que eu tô usando o estilo? No caso, eu tô usando esse padrão que é do DR, tá? Departamento de Estrada e Rodagem aqui de São Paulo. É, eu posso também dar um OK. Aí vamos supor que eu quero, eu quero colocar as cores de nível de 5, de 25, 25 metros, né? Então eu posso vir aqui, ó, clicar, esse botão aqui, pra editar. Eu venho aqui em Curvas de Nível, Intervalos, tá vendo aqui, ó? Então, a principal eu vou colocar, por exemplo, 50 metros e a secundária cada 25, né? 25 e 50. Então, aplicar. Opa, cliquei em Ajuda. Aplicar. Ok, aplicar. Olha só, ele já, né? Já fica bem mais limpo. E aí, se eu quiser extrair as curvas, eu seleciono aqui as curvas, ó. Então, aí aqui nesse botão, tá um pouco, não é espelhar não, extrair, ó. Esse botão aqui, ó, ó. Extrair objetos. Aí aqui eu, eu escolho, no caso, eu quero extrair as curvas de nível. Pronto, ó, as curvas de nível estão sobrepostas. Tá vendo aqui, ó? Então eu vou pegar elas, vou pegar a curva mestra e a secundária. Botão direito aqui, ó. Isolar objeto ocultar. Então aqui é a superfície, né? E tá aqui. Certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima.